O tema se chama Aquele que estiver feliz deve levar em conta o seu tempo. Ou seja, relembrando o que sempre falo, o tempo é vida e, portanto, é uma riqueza que deve ser bem administrada, com a característica de que não pode ser armazenada para se usar depois. Portanto, existe uma necessidade de estarmos sempre atentos, sempre conscientes, para que o nosso tempo não seja desperdiçado. Vamos lá, então? Na distribuição da vida humana, descobrimos que grande parte dela morre em más ações. Uma maior ainda em não fazer absolutamente nada. E, efetivamente, o toda ela em fazer coisas além da nossa ocupação. Ou seja, nossa vida em grande parte desperdiçada quase toda. Ou fazer aquilo que não deveríamos fazer, ou não fazer absolutamente nada, ou fazer alguma coisa que está fora do nosso foco, que não chega a ser má, mas que também não é necessária. Aí vai quase toda a nossa vida. Algumas horas concedemos para cerimônias e encontros serviços. Algumas em nossos prazeres, e o restante corre para o desperdício. Quanto tempo é que gastamos em esperanças e temores, amor e vinganças, em bailes, guloseimas, cobrança de juros, processos judiciais, pedidos de causas e lisonjas serviços? Entendam bem, Sêneca não está falando de não ter prazeres, mas de não ter excesso de prazeres. De tal maneira que a nossa vida penda muito predominantemente nessa direção. É lógico que o contratempo se segue ao tempo. Ou seja, o tempo bem vivido gera um contratempo de relaxamento, para que você possa tomar novamente impulso para o outro período. Mas quando o contratempo se torna maior do que o tempo, há que preocupar. Estamos desperdiçando a nossa vida. A brevidade da vida, eu sei, é a reclamação comum, tanto de tonos quanto de filósofos, como se o tempo de que dispomos não fosse suficiente para os nossos deveres. Existe uma frase de um pensador oriental que diz que se nós tivéssemos dias plenos, horas plenas, minutos plenos, nós teríamos tempo suficiente numa vida para chegar da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. Ou seja, dias de 24 horas, horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos. E você poderia, em uma vida, chegar da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. É claro que não fazemos quase nada disso. Quando avançamos alguns poucos passos, já nos damos por vitoriosos, porque a maioria não avança a passo nenhum, e se for possível, até retrocede. Mas é assim com nossas vidas, como com nossas propriedades. Um bom marido faz um pouco avançar um longo caminho. Ou seja, um bom marido faz um pouco para avançar um pouquinho que seja, um pequeno passo. Ao passo que se a receita de um príncipe cair nas mãos de um pródigo, ela acaba em um momento. O que ele está querendo dizer? Que da mesma maneira que administramos as nossas propriedades, administramos o nosso tempo. Seja um pai de família, ou uma mãe de família, que seja, vai avançar um pouquinho as suas propriedades, para proteger o seu patrimônio. Agora ele vai dizer que um príncipe, que tem um patrimônio enorme, se cair na mão de um pródigo, vai ser desgastado esse patrimônio em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo, ele coloca tudo a perder. De maneira que o tempo que nos é concedido, se bem empregado, é suficiente para atender a todos os fins e propósitos da humanidade. Ou seja, o tempo que nos é concedido, se bem empregado, é suficiente para tudo o que necessitamos. Uma vida onde estamos equilibrando o trabalho para a sobrevivência, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com nossos descendentes, o tempo para o lazer e o tempo para a expansão da nossa consciência, que de preferência deve ser todo o tempo. Tudo o que fazemos, devemos fazer com essa busca. E o tempo mais específico, dedicado à reflexão, à elevação de consciência, ao estudo e tudo mais que é necessário para nós. Se nós tivermos cuidado e soubermos administrar bem, uma vida dá para tudo isso. Ou seja, um filósofo deve ser, antes de qualquer coisa, um excelente administrador. Não apenas dos seus recursos materiais, mas também do seu tempo, que é a sua maior riqueza. Mas nós o desperdiçamos em avareza, bebida, sono, luxúria, ambição, discursos bajuladores, inveja, divagações, viagens, estudos desimportantes, mudança de conselhos e coisas do gênero. E quando nossa parte se esgota, encontramos a falta dele. Embora não tenhamos dado atenção a isso, durante a sua passagem. Ou seja, quando falta pouco, a gente desespera. Mas durante a sua passagem, não damos atenção. De modo que encurtamos nossa vida, ao invés de encontrá-la. Ao invés de ir ao encontro da nossa vida e realizá-la, nós perdemos em todo tipo de banalidade. Eu costumo passar no meu curso de administração do tempo, um exercício. Que é que você faça uma reflexão na véspera, e você faça um conjunto de tópicos sobre aquilo que você deve fazer no dia seguinte, considerando todas as tuas necessidades. O descanso, o lazer, o estudo, tudo. E você faça essa divisão de hora em hora. Digamos, o que eu estarei fazendo de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, e assim por diante, todo o tempo de vigília. E que no dia seguinte, você vá de hora em hora, soe um alarme, você pare e anote em uma folha de papel rapidamente, daquela hora, quanto tempo você fez, o que deveria estar fazendo, o que você se programou para fazer, e quanto tempo foi desperdiçado. Digamos, 20 minutos para tal trabalho, 40 minutos, disperso em redes sociais, em conversas inúteis, seja lá o que for. E assim vá somando o dia inteiro. É incrível a quantidade de tempo que desperdiçamos. Se você achar que planejou mal, faça mais uma vez. Planejando agora bem, considerando todas as necessidades, e você vai ver que a situação se repete. A cada hora você perde, talvez, mais da metade dela, com banalidades, com dispersão, com falta de foco. E assim, grande parte da nossa vida vai embora. E se eu oferecer para você uma novidade, que pode qualificar o seu tempo, como por exemplo, um curso de filosofia, você vai me dizer, não tenho tempo. Sabe por quê? Você vai pensar em sacrificar o tempo útil, que está destinado a alguma coisa. Você não vai pensar em sacrificar esse tempo inútil, que você está jogando fora. Porque esse você nem sabe que existe. E é fundamental que a gente tome consciência dele. Mais adiante, nessa página 120, a verdade é que somos mais solícitos com nossas roupas, do que com nossos modos, e com a arrumação de nossas perucas, do que com a do governo. Ou seja, em melhorar o governo da nossa vida, em melhorar os nossos modos de lidar com as coisas, ou seja, aperfeiçoar as nossas virtudes, somos menos solícitos com isso, do que com arrumar as nossas roupas, e os nossos cabelos. É um fato. Se formos preocupar com a estética, que é necessária, mas que não pode ser o máximo interesse da nossa vida. Se formos comparar com o tempo que dedicamos a nossa alma, o nosso aperfeiçoamento como seres humanos, nós vamos ver que sai perdendo, ao tempo em que cuidamos das nossas roupas, cabelos, pele e tudo mais. Que é um tanto quanto absurdo. Estamos preocupando com aquilo que é passageiro, e desperdiçando aquilo que é eterno, que é realmente nosso. Mais adiante, nessa mesma página, vivemos como se nunca fôssemos morrer, e sem nenhum pensamento sobre a fragilidade humana, quando ainda o próprio momento que doamos a este homem ou coisa, pode, porventura, ser o nosso último. Ou seja, vivemos como se nunca fôssemos morrer, e não temos consciência de que isso que você está fazendo agora, nós aqui, diante desse livro, fazendo essa leitura, pode ser a última vez que nos vemos e nos ouvimos mutuamente. Pode ser a última vez que nos encontramos. Ninguém sabe onde a morte nos espera, onde ela vem ao nosso encontro. Portanto, se você tivesse a certeza de que cada momento pode ser o último, viveria com toda a intensidade. Estaria presente aqui de corpo, mente e alma, neste momento. Porque talvez seja o último que você possa fazer isso. Então, daria toda a intensidade às coisas necessárias, sabendo que o tempo é imprevisível e fugaz. Mas a maior perda de tempo é o atraso e a expectativa, que dependem do futuro. Ou seja, ficarmos esperando algo que virá, ao invés de viver aquilo que já está, e o atraso em relação àquilo que deveríamos estar fazendo, que é um péssimo hábito. Estamos sempre um passo atrás do que a vida exige de nós. É um péssimo hábito que deve ser rompido. Deixamos passar o presente que temos em nosso próprio poder. Aguardamos o que depende do destino. E assim, abandonamos uma certeza por uma incerteza. A certeza do momento presente por uma incerteza do futuro. Perdemos a consciência de que um presente pleno é que constrói um futuro melhor. Um futuro melhor é apoiado em presentes plenos e bem vividos. E nós não temos consciência disso. Esvaziamos o nosso presente com expectativas e sonhos vãos em relação ao futuro. Quando deveríamos saber que cada passo no caminho é fundamental, para que o futuro que desejamos possa vir. Deixamos passar o presente que temos em nosso próprio poder. Aguardamos o que depende do destino. E assim, abandonamos uma certeza por uma incerteza. Devemos fazer com o tempo, como fazemos com o curso de água. Fazer o uso dele enquanto temos, pois ele nem sempre durará. Ou seja, o presente é fugaz. Fazer o uso dele enquanto ele está conosco, nesse momento, dando sempre o nosso melhor. Nenhum presente merece que nós não nos entreguemos plenamente a ele. Ainda o presente que você terá daqui a pouco, quando terminarmos essa live, que você olhar pela janela e ver alguma coisa que está passando na rua. Esse é um momento fugaz, que tem beleza, que tem uma mensagem, que tem um significado, que tem alguma coisa para te ensinar. Portanto, deveria estar tão atento a ele como a qualquer outro. Todos os presentes são válidos. Lembre-lhe da tradição tibetana que diz que se houvesse um minuto da nossa vida que não tivesse nada a nos ensinar, ele já teria sido tirado da nossa vida. Todos os minutos da nossa vida estão aí porque tem alguma coisa a nos ensinar. A vida é inteiramente pedagógica. Continuando, as calamidades da natureza humana podem ser divididas em medo da morte e nas misérias e erros da vida. Ou seja, uma expectativa temerosa do futuro ou um mau uso do presente. É a grande obra da humanidade dominar um, ou seja, o medo da morte, e retificar o outro, ou seja, os erros no presente. E, portanto, viver de forma a não tornar a vida cansativa para nós, nem a morte terrível. Ou seja, viver de tal modo que o tempo passe sendo bem utilizado. Quando você olha para trás, o passado que te mostra que você está vivendo bem é um grande consolo. De vez em quando, precisamos olhar para trás e termos a leveza de saber que estamos vivendo corretamente a vida. E o nosso tempo está sendo bem empregado. Isso nos dá muita leveza e muita confiança em relação ao futuro. Não podemos fazer com que o nosso rastro seja qualquer coisa. Dependemos dele como uma afirmação e um impulso para o presente e para o futuro. Deve ser nosso cuidado, antes de envelhecermos, viver bem. E quando o formos, ou seja, idosos, morrer bem. Para que possamos esperar nosso fim sem tristeza. Pois é dever da vida preparar-nos para a morte. E não há uma hora em que vivemos que não nos importe com nossa mortalidade. Ou seja, todo o tempo pensamos na nossa mortalidade. Deveríamos nos preparar para ela vivendo bem. Não existe maior consolo para a morte, aquilo que nos alivia mais das dores que a morte possa trazer, do que a certeza de uma vida bem vivida. Existe um poema do poeta mexicano, Amado Neto, que ele termina dizendo o seguinte, Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E isso é muito bonito. Imaginar que um dia podemos virar para a nossa vida, nos nossos últimos momentos, e dizer isso. Vida, estamos quites. Nada me deves. Estamos em paz. Mais adiante, ainda na página 121, propomos viagens, armas, aventuras, sem nunca considerar que a morte está logo adiante. Nosso prazo está estabelecido, e nenhum de nós sabe o quão perto ele está. Mas todos concordamos que o decreto é imutável. Ou seja, planejamos fazer grandes aventuras para o futuro. Não é que não possamos planejar grandes aventuras. Nós temos que ter a certeza de que cada passo seja pleno. Ou seja, planejo uma aventura de um ano. Mas se a minha vida durar apenas um dia, esse dia já foi válido, já teve sentido, já fez diferença. Não foi um dia vão. Ou seja, não posso planejar o que fazer num tempo grande e não fazer nada num tempo pequeno. Porque pode ser que a única coisa que eu tenha seja por tempo pequeno. Portanto, os grandes planejamentos não podem deixar desatentos, abandonados, os pequenos prazos. Porque nunca sabemos se eles são os últimos. Mais adiante. Portanto, vivamos como se cada momento fosse o nosso último. E acertemos nossas contas todos os dias que passam por cima de nossas cabeças. Acertemos nossas contas todos os dias. Eu já falei bastante para vocês sobre aquele hábito de fazer um diário. Analisar o nosso dia. Se houve algo que eu deveria ter feito e que não fiz ainda, levante-se agora e faça. Eu não dei atenção, sei lá, a um trabalho, não organizei alguma coisa, não molhei minhas plantas, não dei atenção a um animal de estimação. Se você sente essa carência, algum débito, na hora que você vai fechar o seu diário, levante e faça. Não durma com débitos. Porque pode ser que você não tenha um outro tempo para resolvê-los. E não é nada interessante que a nossa vida termine com débitos. A gente sempre coloca a nossa cabeça no travesseiro, o chamado sono dos justos, quites conosco mesmo e com o mundo. Não sabemos o que o futuro nos trará. Mais adiante, nessa mesma página, Vamos nos apressar, portanto, para viver, pois cada dia, para um homem sábio, é uma nova vida, pois ele concluiu seus negócios no dia anterior e, então, se preparou para o próximo, que, se não for o último, ele sabe, no entanto, que poderia ter sido assim. Isso é muito bonito, essa impressão de que cada dia abre uma nova oportunidade. A vida é ciclos. Então, a infância é o início de um ciclo, a manhã é o início de um ciclo também. É como se nascêssemos novamente e uma folha em branco se abrisse diante de nós. Ou seja, pode parecer um pouco lugar comum, mas, na verdade, é. A vida é eternamente confiante em todos os seres vivos. E sempre confia que eles podem recomeçar. Isso é uma forma muito bonita de olhar para a vida. Nenhum homem desfruta do verdadeiro sabor da vida, exceto aquele que está disposto e pronto para abandoná-la. Que interessante, não é? Ninguém desfruta tão bem da vida quanto aquele que sabe que ela pode terminar a qualquer momento. Porque esse realmente dá valor e saboreia cada minuto. Os outros acham que tem tempo demais e que podem desperdiçá-la. Ou seja, todo aquele que está consciente de que a vida pode concluir se a qualquer minuto valoriza e saboreia muito bem cada momento da vida. Continuando, a sagacidade do homem não é capaz de expressar a cegueira da tolice humana em cuidar muito mais de nossas fortunas, nossas casas e nosso dinheiro do que fazemos com nossas vidas. Ou seja, nós administramos a nossa busca de virtudes, de sabedoria, nosso aprendizado em cada momento presente. Todo mundo invade algo de graça, mas nós nos armamos de fogo e espada se o homem invadir o espaço do outro. Ou seja, se invadirem uma propriedade física, você se arma até os dentes. Mas se invadirem seu tempo, você recebe muito bem. E não sente que é uma riqueza enorme que está sendo tomada, talvez de uma maneira não muito digna. Não há divisão, no caso do patrimônio, mas as pessoas compartilham o nosso tempo conosco à vontade. Tão abundantes somos daquilo que podemos ser honestamente ambiciosos. Ou seja, não compartilhamos em nada a nossa propriedade, mas quem quiser invadir o nosso tempo será bem-vindo. Exatamente onde a nossa ambição poderia ser mais justificada, porque é uma riqueza limitada e enorme, de um valor imenso. É uma prática comum pedir uma hora ou duas de um amigo para tal ou qual negócio. E é facilmente concedido, ambas as partes considerando apenas a ocasião e não a atitude em si. Eles nunca dão conta do tempo, que é a mais valiosa de todas as coisas preciosas. Mas porque não o veem, consideram-no como nada. E ainda assim, esses homens fáceis, quando vierem a morrer, dariam o mundo inteiro novamente por aquelas horas que eles tão imprudentemente jogaram fora antes. mas não há recuperação delas. E às vezes acontece o contrário. Vocês percebem? Eles te desperdiçam, usam mal, lá no final vai se arrepender disso. Mas às vezes, desperdiçamos sempre e quando um minuto da vida nos exige um pouco de paciência, somos avaros. Já perceberam isso? É curioso. Sei lá, você mora num prédio de apartamento, aperta o botão do seu elevador. O elevador demora cinco minutos para chegar. Você se exaspera, se sente extremamente irritado por esperar cinco minutos. Se você parar para pensar quantos intervalos de cinco minutos você joga fora, fazendo absolutamente nada. E quando a vida te pede um pouco de paciência, você se exaspera como se fosse um excelente administrador do seu tempo. Quando na verdade não é. Então não temos muito mérito para sermos tão impacientes assim. Só excelentes administradores do tempo poderiam cobrar cinco minutos perdidos. o resto não. O resto não tem mérito para ser tão impaciente assim. Se eles pudessem contar os dias que ainda estão por vir, como podem contar aqueles que já passaram, como essas mesmas pessoas tremeriam com a apreensão da morte. Embora fossem dali a cem anos, sem nunca ao menos pensarem nisso no presente. embora eles não saibam que ela pode levá-los embora no próximo minuto. Ou seja, a morte não nos diz quando ela virá. Seja lá qual for a idade que tenhamos, ela pode vir no próximo minuto, na próxima esquina. Ela não dá uma data certa. Nós deveríamos viver com essa expectativa. De que cada momento pode ser o último. É interessante que a gente perceba que cada vez que comemoramos um aniversário, não é querendo estragar o aniversário de ninguém, mas podemos saber que temos um ano a mais, mas também temos um ano a menos. Isso deveria nos tornar mais conscientes de como andamos gastando o nosso tempo. Então, isso nos deveria gerar a cada aniversário uma reflexão, mas um ciclo fechado. Vamos ver como ele foi administrado. Vamos ver como eu o usei para que o próximo possa ter um emprego melhor ainda do que esse. Uma boa avaliação a cada fechamento de ciclo seria muito prudente e muito boa. Como você avalia cada ciclo dentro de uma empresa, por exemplo. Para ver se foi bem sucedido, para melhorar o próximo. A vida é um grande empreendimento. Você deveria avaliar o uso de cada ciclo. Mais adiante, nessa mesma página, na 122, os homens, quando adoecem, que promessas de correção eles fazem se escaparem dessa luta? Quantas exclamações contra a loucura de seu tempo desperdiçado? E, no entanto, se eles se recuperarem, terão uma recaída. Ou seja, o homem, quando está doente, faz mil promessas. Oh, eu vou utilizar muito bem o meu tempo. Se eu tiver mais tempo, será diferente. E se eles, de fato, se recuperam e tem mais tempo, voltam a desperdiçar do mesmo jeito que faziam antes. A força de um hábito nefasto. Nós devemos estar conscientes dos nossos hábitos nefastos e termos um desenvolvimento de vontade que nos permitisse rompê-los. Ou seja, essa experiência dura que foi vivida é suficiente para que eu não repita mais esse mau hábito. Não temos, às vezes, a força de vontade ou a consciência presente de fazer isso. A partir daqui, a minha vida será outra. Portanto, eu terei a vontade suficiente para romper o mau hábito do desperdício do tempo. É importante treinar a vontade sobre os nossos hábitos. Muitos deles são negativos e estão roubando a nossa vida. No finalzinho dessa página, 122, enquanto somos jovens, podemos aprender. Nossas mentes são tratáveis e nossos corpos adequados para o trabalho e o estudo. Mas quando a idade chega, somos tomados de langor e preguiça, afligidos por doenças e, por fim, deixamos o mundo tão ignorantes quanto entramos nele. Só morremos pior do que nascemos, o que não é culpa da natureza, mas nossa, pois nossos medos, suspeitas, perfidia, etc., vêm de nós mesmos. Ou seja, é claro que mudou muito da época de Sêneca para cá a longevidade humana. Hoje chegamos muito bem, às vezes, em idades muito avançadas, como 80, até mais do que isso. Mas, de qualquer forma, chega um momento inexorável que, lá no final, as nossas faculdades declinam. Enquanto elas não declinam, deveríamos nos preocupar de crescer o suficiente para que nós saímos daqui maiores do que entramos. Porque, senão, a vida não deu lucro nem para o mundo nem para nós mesmos. Nossa vida não fez diferença, não foi fator de soma. Isso é muito triste de constatar num momento em que você já não pode fazer mais nada. Desejo com toda a minha alma ter pensado no meu fim mais cedo, mas devo me apressar agora e continuar como aqueles que partiram tarde em uma jornada. Será melhor aprender tarde do que nunca, embora seja apenas para me instruir como posso deixar o palco com honra. Ou seja, qualquer momento que você esteja que tome consciência do que é a sua vida e do que é necessário fazer, comece agora a dar um sentido a ela que faça com que ela faça a diferença. Que você saia daqui maior do que entrou. Ainda que você considere que o tempo pela frente não seja tanto, comece agora. O tempo que nós despertamos é o melhor tempo do mundo, não importa quando foi. Que nós possamos considerar esse tempo como um tempo em que urge despertar, caminhar e avançar em direção a uma vida melhor. Mais adiante, nessa mesma página 123, se não vigiarmos, perderemos nossas oportunidades. Se não nos apressarmos, ficamos para trás. Nossas melhores horas nos escapam, as piores ainda estão por vir. A parte mais pura da nossa vida corre primeiro e deixa apenas os resíduos no fundo. E aquele tempo que não serve para mais nada, nós dedicamos à virtude. E apenas propomos começar a viver em uma idade a qual muito poucas pessoas chegam. Está sendo bem duro aqui em relação à velhice. É claro que hoje temos uma capacidade de chegar lúcidos muito mais adiante. Mas também é claro que nós paramos para pensar no sentido da vida quando a parcela que ficou para trás é maior do que aquela que temos pela frente. Seria muito bom que a gente pudesse instruir os nossos jovens para virarem essa equação. Para despertarem e terem consciência do valor no tempo quando a parcela pela frente é maior do que aquela que ficou para trás. Porque aí os seus investimentos na vida podem ser muito mais produtivos. Mas o tempo que tivermos é um tempo que devemos dedicar a viver corretamente como seres humanos. passando a nossa página na página 124 no segundo parágrafo não há nada que possamos chamar apropriadamente de nosso a não ser nosso tempo. Tudo aquilo que pode ser tirado de ti não é realmente teu. Todas as coisas materiais serão tiradas de nós. O nosso tempo só será tirado se a gente entregar que ele é realmente nosso. Portanto, ninguém pode arrancar de nós o nosso tempo. Só se nós entregarmos. Então ele é realmente nosso. Não há nada que possamos chamar apropriadamente de nosso a não ser nosso tempo. E ainda assim todo mundo nos distrai dele para não o ver como alguém que pensa nele. Se um homem pede emprestado uma soma insignificante de dinheiro deve haver títulos e valores imobiliários e toda civilidade comum é cobrada na conta. Mas aquele que tem meu tempo pensa que não me deve nada por isso. Embora seja uma dívida que a própria gratidão nunca poderá pagar. Ou seja, se te pedem uma pequena quantia de dinheiro você vai se certificar de todas as formas que essa pessoa possa te pagar e não vai perdoar a dívida. Mas aquele que leva o nosso tempo às vezes em porções grandes não fica nem com gratidão. Não percebe que nos levou a algo de muito valor. Mais adiante aquele que tira um dia de mim tira o que ele nunca poderá me devolver. Mas nosso tempo é forçado para longe de nós ou roubado de nós ou perdido dos quais o último é o erro mais infame. Ou seja, forçado para longe de nós ou roubado de nós ou perdido quando nós desperdiçamos sem precisar de ninguém à nossa volta tentando tirá-lo. Esse é o pior de todos. Quando nós sem nenhuma interferência externa jogamos fora o nosso tempo. Mais adiante nessa mesma página por que não reclamamos de nós mesmos por sermos de todos os outros até para nós mesmos os mais surdos e inacessíveis. Por que não reclamamos quando nós queremos ter o tempo de alguém e essa pessoa se sente muito arrogante e não nos dá tempo nós ficamos ofendidos às vezes achamos que ela é petulante e tudo mais. Por que não reclamamos de nós que nos damos tão pouco tempo para aquilo que é válido na vida? Nós somos tão avaros em entregar a nossa alma algum tempo. Somos tão avaros em entregar a ela um tempo de valor. Por que não reclamamos dessa prepotência da nossa personalidade contra a nossa alma? Que não não entrega o seu tempo que toma todo para si em banalidades. Lembrem que na Grécia se costumava dizer que ou você sacraliza ou banaliza o tempo. A nossa alma sacraliza o tempo a nossa personalidade o banaliza e é muito avara com ele. Não compartilha com a nossa alma em porções iguais. Mais adiante já na página 125 mas ainda assim aquele que muitas vezes não tem tempo livre para viver deve quando seu destino chegar queira ou não estar livre para morrer. Ou seja se eu digo para você vem cá aprender tal coisa vem cá ouvir tal assunto vem cá refletir sobre tal coisa não tenho tempo para isso. Mas quando a morte vier você não pode dizer para ela não tenho tempo para isso. Ela vai te levar tenha você tempo ou não. Ela vai ser imperativa não vai te perguntar se você tem tempo. Portanto é bom nós hierarquizarmos bem a quem entregamos nosso tempo. Ai de mim o que é o tempo para a eternidade? A idade de um homem para a idade do mundo. E quanto desse pouco tempo gastamos com medos ansiedades lágrimas e infância ou seja imaturidade. Ou seja quanto tempo é desperdiçado do tão pouco que temos. ou seja esse capítulo é uma excelente reflexão sobre o que fazemos de uma coisa chamada vida que se mensura através do tempo. O quanto não hierarquizamos o que é mais importante e não dedicamos tempo a ele. Uma hora trinta minutos dedicados a uma boa reflexão que pode valorizar o nosso tempo. Muitas vezes quando convido uma pessoa para estudar filosofia ela me diz eu não tenho tempo para isso. mas a filosofia valoriza o teu tempo ela te ensina a empregá-lo melhor. Ou seja uma reflexão filosófica meia hora que você a faça vai fazer com que você ganhe várias horas no seu tempo o que te ajuda a estar consciente dele. Mas as pessoas não investem naquilo que possa multiplicar o seu tempo investem naquilo que o toma de uma maneira muito banal por maus hábitos. Portanto é muito importante que a gente se torne consciente dos maus hábitos que estão assaltando o nosso tempo na calada da noite e possa enfrentá-los com coragem com vontade e possamos administrar melhor esse recurso tão valioso que é o nosso tempo que ao final é a nossa vida o nosso maior recurso. Uma boa reflexão para vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.